Esta ideia do centro de escuta, ela vai nascendo e vai persistindo no tempo, não só porque a pandemia nos trouxe graves problemas de fora até mental das próprias pessoas, a nossa capacidade de escutar os outros também foi diminuindo, porque, aliás, as pessoas sempre dentro de casa, nem sempre possibilita essa ação de estar para o outro, de o poder acolher daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, sem estarmos aqui a moralizar. Hoje em dia as pessoas fogem muito de escutar os outros, mesmo até para que não vejam os seus próprios sofrimentos. Eu acho que as pessoas hoje fogem, fogem do silêncio. Basta logo de manhã quando ligam o carro, o rádio já está a trabalhar ao mesmo tempo que o carro começa a funcionar. E a fuga do silêncio, o trabalho, o acumular dos problemas, isso tudo faz com que as pessoas andem um pouco perdidas. E como é que a gente se encontra? Nós encontramos-nos quando temos a ousadia de estarmos perto de alguém que nos escute. Hoje em dia é muito importante esta capacidade. E eu acho que a Igreja, nos últimos tempos, também foi afinando essa sua missão de ser uma casa de escuta. Sem estarmos a moralizar, a escuta não é conversa por conversa. Não é, nem temos essa pretensão com este centro de escuta, ter aqui um centro de resolução de problemas. É alguém que vem, alguém que fala o que vai no mais profundo de si mesmo. Às vezes podem ser medos passados. Às vezes a solidão que tomou conta da vida da pessoa. Outras vezes um luto mal feito. Uma crise de fé. Uma ruptura familiar. Às vezes até questões de desavenças familiares com heranças. O quanto penoso isso muitas vezes é. depois as pessoas vão para o tribunal e parece que a coisa se vai resolver e não se resolve nada. A gente até pode ganhar dinheiro e um terreno, mas perde um pedaço de nós, que é um irmão, uma irmã. E às vezes é preciso que haja gente que diga pare, escute e olhe. porque é um comboio que vai passar que não volta mais, que é a nossa vida. E às vezes nós atropelamos a nossa própria vida porque não paramos, não escutamos, não olhamos. A escuta é isso. É não deixar que o barulho da vida impeça a beleza de ser gente. Aliás, este espaço é um espaço cheio de luz. Para quê? Para que alguém que venha com a sua escuridão consiga ao exprimir-se, ao dizer de si, consiga encontrar luz. Ela está lá, ainda que muito longe. E quando nós nos dizemos e temos uma caixa de ressonância à nossa frente, e temos alguém que não vai repetir várias vezes ai, tu vais conseguir, olha que também há gente que está a pé do que tu, não é este tipo de escuta que queremos aqui, queremos uma escuta ativa e ao mesmo tempo empática. Da que a caixa de ressonância vai de vez em quando fazendo perguntas daquilo que já ouviu. Olha, e então? Aquela situação, fale-me um pouco melhor disso. Como é que se sente diante disso? Será mais assim? e a cura, ou seja, a escuta, cura-nos e salva-nos. E não é um exercício para nos iludir a alma. E hoje em dia nós temos tantos especialistas que iludem a alma das pessoas. A cartomância, vão lá, ou as cartas, ou os próprios centros espíritas que tantas vezes iludem a vida das pessoas. Há pessoas que se enganam e que depois, em vez de entrarem num processo de cura, estas pessoas entram num processo de desgraça e levam com elas toda a sua família. E como é que é esse processo justamente? Você falou de... É uma escuta sem julgamentos, uma escuta para ajudar a pessoa a encontrar o próprio caminho. E quem é que vai fazer essa escuta aqui nesse espaço? Inicialmente será o parco. Consoante, vamos percebendo que o número de pessoas aumenta, podemos ter outras figuras aqui, sejam psicólogos, sejam outros paroquianos, a quem nós, se virmos que há necessidade, podermos formá-los para a escuta ativa. Vamos estar também em sintonia com a pastoral da saúde da nossa arquidiocese, onde está o padre Jorge Vilassa, que é o escutador moro da nossa arquidiocese. Iremos estar em sintonia, mesmo até a uma outra situação. Se for preciso ajuda espiritual ou alguma coisa acima disto, quando digo acima disto, é algo mais específico, mais técnico, mais profissional. iremos recorrer ao centro de escuta da nossa arquidiocese, mesmo até para nos dar algumas indicações, para perceber como é que podemos ajudar aquela pessoa. Mas, essencialmente, é alguém que vem e que se fala, sem julgamentos, sem termos aqui a intenção de estar a resolver o problema de ninguém, porque não é para isso que existe o centro de escuta. É para que a própria pessoa se possa sentir gente. Porque, quando nós vivemos numa casa em que ninguém nos ouve, ou quando temos um problema e a primeira coisa que nós queremos é que alguém resolva logo o problema, que nos vai tirar esta dor. Aliás, eu, pela experiência que tenho no Estalhecimento Prisional de Braga, onde também escuto muitas pessoas e algumas delas num estado de sofrimento constante, lembro-me de um senhor que uma vez matou a esposa e que isso foi penoso para ele, porque depois de uma consciência de que isso tinha sido horrível. Ele dizia que tinha uma dor dentro dele que não saía dele e para eu fazer uma daquelas coisas, para essa dor sair. E eu dizia-lhe, essa dor acho que nunca vai sair, mas ela pode, pode-se ir minimizando. se você estiver disponível para falar dela, eu estou disponível para escutar essa dor. Claro, tivemos muitas vezes reunidos, muitas vezes ele falou daquele problema, ele não se resolveu, mas vivia melhor os seus dias. Os seus dias já não eram um pesadelo constante, depois de ter cumprido a pena de prisão, saiu da prisão, me procurou bastantes vezes, e há situações na nossa vida em que as coisas não se resolvem com estalar dedos. Não, há coisas que demoram o seu tempo. Aqui estará disponível de gente precisamente para isso. Estou aqui para te escutar, para te acolher com aquilo que és, com a tua história, sem preconceitos, alguém que seja crente ou não crente, estamos aqui para ti. Aqui estará alguém para ajudar o outro com as ferramentas que temos da escuta, que é mãos, olhar, que é os ouvidos, essencialmente o coração. que é o coração. Tchau. Tchau. Obrigado.